Se segundo Timóteo 3,16 diz, dois pontos, toda escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino e correção, como podemos desconsiderar o Novo Testamento como palavra de Deus? Quem é que desconsiderou isso? Esse versículo... Quem é que puxou esse assunto? Pois é, esse... Primeiro ele não sabe o que Paulo estava dizendo por toda a escritura. Não tinha ainda um cânon sagrado. Quando ele fala isso, ele está pensando nisso aqui, nesse livro aqui, que é um acontecimento recente. É um acontecimento recente? Muito recente. Esse livro é recente. Nem existia nos dias de Paulo. Você tinha o Velho Testamento para cá e mais outras literaturas judaicas, que Paulo também lia, que não estão aqui, que não foram incluídas quando Constantino resolveu dar uma Bíblia, um livro para o cristianismo que ele fundou. Então, meu filho, primeiro é saber do que você está falando, porque você está falando de uma coisa, Paulo estava falando de uma outra totalmente diferente. Paulo, inclusive, incluía ali, provavelmente, o livro de Enoque, em toda escritura útil para o ensino, porque ele tirou tanta coisa útil do livro de Enoque, que ele cita de maneira indireta, em frases, em pensamentos dele, um monte de conteúdos do livro de Enoque. A mesma coisa fez Pedro, a mesma coisa fez Judas. E o livro de Enoque não está neste livro aqui. Como muitos outros livros que eles liam e que não estão aqui. Então, meu filho, você não sabe nem a que Paulo está se referindo quando diz toda escritura, você ouve isso de um púlpito, de uma igreja histórica, aí já, e vê o cara sacudindo a Bíblia. Mas ele é um tolo, porque ele não sabe se Paulo estava se referindo a isso, e Paulo, com certeza, não cultuava livros. Ele diz que é útil para o ensino. É mesmo, totalmente útil para o ensino. Até os textos que não estão aqui, são úteis para o ensino. E Paulo se referia a um monte de textos que aqui também não estavam. Sem falar que quando Paulo disse isso, não havia Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem Atos, não havia nada, não havia coisa nenhuma. Ele não se referiu a isso. A isso não, não. Não, meu filho, você tem certeza que você quer fazer uma pergunta baseada nisso? O que mais? Aí ela, é ela. Ela terminou dizendo o seguinte, esse versículo também estaria equivocado se ele diz que toda escritura provém de Deus, e ainda diz que ela é útil para uma aplicação prática de ensino e correção, Caio? Claro, totalmente útil. Até o que ficou obsoleto, em Cristo ficou obsoleto, tem sutilidade. Eu não teria sabido todas as coisas que não são mais, se eu não tivesse lido todas elas. As que não são? É, eu aprendo com as que são, com as que permanecem, com as que foram, com as que deixaram de ser. Tudo é útil. Passado é útil, presente é útil, o futuro será. Então, eu não desprezo nada. Eu só posso concluir o que eu concluo porque eu sei o que já não é. Senão, eu estaria tratando o que já não é como se fosse. Como é. 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 É útil. Tudo é útil, minha filha.